Sobre o Pelé, eu queria dizer que eu acho que a gente, enfim, já deram nome para a avenida, para estádio. Eu acho que deveria se dar o nome do Rei Pelé para muitas escolas, muitas escolas. Porque os alunos dessas escolas, ao terem o nome do Rei Pelé na sua escola, vão aprender a história do Pelé. E a história do Pelé é a história do esporte brasileiro, é a história muito do Brasil e precisa ser mantida. Então, se eu puder fazer um apelo aqui, faria para que nominassem Rei Pelé a muitas escolas no Brasil. Muito obrigado.